Olá meus amigos tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou com a bobina aqui do ventilador Hewston, da marca Hewston. Ventiladorzinho Hewston. Pensa nos ventiladorzinhos que são ruído de bucha, viu? Olha, ele parou totalmente, começou a rodar devagar, o cliente não cuidou dele, é o erro que o cliente tem, o ventilador começa a rodar devagar e ele fica lá, olhando para o ventilador. Gente, tem que correr para uma eletrônica e pedir para fazer revisão, gente. Limpeza em primeiro lugar, lubrificar e verificar se tem alguma bucha gasta, algum eixo gasta, coisas assim. Então, gente, aqui, ó, do fio, desse fio cinza, desse fio cinza, que é a entrada de corrente, atenção, para o fio preto, gente, tem uma bobina, ou tem um fusível, e esse fusível queimou. Mas eu tenho um, eu tenho outro aqui já, ó. Vou botar outro aqui, ó. Vou colocar outro fusívelzinho aqui, ó. 2 amperes, viu? 250. Por que que é bom você botar o fusível, gente, no ventilador de volta? Fusível quando queimou, você desmuta o ventiladorzinho aqui, corta o zinho, falca gatozinho aqui, você vai, desembrulha ele aqui, você vai cortar um fusívelzinho, que é uma proteção. É o anti-queima, gente. O que queima é o fusível, você vai botar outro fusível. Muitos técnicos, condena a bobina logo, e aí pega a bobina logo, a bobina queimou, pronto, jogado no mato, o ventilador. Não, não é bem assim, gente. Primeiro devemos dar uma olhada aqui, ver se a bobina, se o fuzil queimou, se o fuzil queimou, você bota outro, e faz a revisão, bota, lubrifica, bota uma bucha, bota um eixo, fica novo de novo. Por que você tem que botar outro fusível? Porque, na sua garantia, se ele abrir lá de novo, quando chegar, você vai corrigir o erro que você cometeu. Você vai analisar alguma coisa que você não corrigiu antes, tá bom? É bom você botar o fuzil. Já que eu retorno aqui, só um instante. É bom você botar o fuzil. Fuzil, inclusive, ele é o salva-técnico, né? É o salva-técnico. Aqui é o salva-bolso, como é que é só. Que salva você. Aqui, ó. Você pode botar o fuzilzinho aqui, ó. Agora... Gente, acabei aqui, ó, de botar o fuzilzinho. Já tô só isolando aqui, ó. O fuzilzinho tá botado lá, o fuzilzinho tá botado. Ó o fuzilzinho aí que eu botei, ó. Tá botadinho aí, ó. Agora vou só isolar, viu? Vou só piar agora. Só piar. Só o instante. Eu tô sem um quadrãozinho próprio, que ele... Tô usando esse fio de bobina de televisão, ó. Mas não é da defetora não, tá? É aquele que fica... Do magnetizador. Esse aqui é de alumínio, viu? Tô pendo com ele. O que eu tô achando é bonzinho. Gente, esse aqui é do Rio, eles são muito nojentos, viu? São queimador demais. Eles são queimador demais, gente. Esse aqui é ventilador. Eu enrolo assim, gente. Presta atenção aí, ó. Como é que eu enrolo aqui, ó. Só um instante, meus amigos. Aí, aqui, eu faço isso, ó. Aí, eu faço aqui, ó. Enrolo aqui, ó. Presta atenção como é que eu tô fazendo aqui, gente. Olha como é que eu tô fazendo aqui, ó. Aí, eu vou, ó. Aqui, ó. Enrolo lá. Aí, entrança aqui. E já desce aqui, prendendo. Veja só. Gente, a gente filmar sozinho. Trabalhar e filmar e pegar muita paciência, viu? Haja paciência, viu, meu amigo? Não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. Agora, filmar e mostrar só alguns detalhes. Saltando o vídeo e mostra quando já vai abrindo lá e não mostra abrindo. E quando já mostra a amostra fechada, a amostra testando. É fácil demais. Ó, piei aqui, ó. Já piei aqui, ó. Agora, eu já vou, ó. Trançar de novo. Aí, já meto aqui por baixo de novo, ó. Tornei e prendei de novo aqui, ó. Ó, piei assim de novo, ó. Já vou enrolar de novo aqui, ó. Tornou, ó. Tá de ver, hein? Ó, prendi aqui de novo, ó. Veja só, gente. Aqui, ó. Prendi de novo, ó. Rolei de novo aqui, ó. Lá vai de novo, ó. Mesmo lugarzinho, ó. Pra ficar mais reforçado. Ó. Tornei e prendei de novo, ó. Enrolei de novo aqui, ó. Mais uma vezinha, mesmo lugarzinho, ó. Pra dar uma reforçada. Ó. Ó, agora aqui, ó. Já vou enrolando de novo, ó. A pastora tá liberada aqui, já. Vou salpear agora aqui, ó. Essa parte aqui da frente. Isso aqui, gente, é aquele fio que fica dentro daquela bobina do magnetizador do tubo de imagem. Aquele fio grosso que fica ali enrolado no pescoço do tubo. Fica no tubo. Não é a bobina da refletora, não, gente. É aquele fio que fica em volta do... Daquele arame de terra, tem aquele fiozão grossão, cheio de fiozinho, que é encapado com a fita isolante. Pois é, gente. Eu tiro ele e aí faço essas coisas aqui. Pronto. Tá feito. Ó aí, ó. Ó, gente. Olha aí. Pronto, tá piadinho. Agora... Agora eu vou tirar o eixo aqui, gente. Vou tirar o eixo aqui. Pra eu corrigir como é que tá esse eixo. Se tá ruído. A bucha, ó. Tem uma folga bem pouquinho, ó. O problema é atrás. A de trás aqui não presta. Como ele não quer sair, que tá muito ferrujado aqui, ó. Você tem que arrumar uma língua dessa aqui, ó. E liminar aqui na frente, ó. Pra tirar esse excesso de ferrujo. Aí você vai, ó. Tirou. Ó, hein. Eu vou corrigir o eixo. Ó. Criou aqui uma cintura, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou bater esse eixo aqui, ó. Com martel ou então com um pedaço de pau. Madeira. Cerrada. Bate pra frente. Então se você tiver também um torno, também um torninho, você bota um torno. Pra ele... Pra poder a bucha agora pegar. Essa parte boa aqui, ó. Pra dentro. Até já que eu volto. Aqui tá uma bagunça da gente. Bagunça, ó. Mais essa e meia. Já tô aqui com a arbucha nova. Zera da arbucha. Veja só. Ó o espaço que a fábrica bota, ó. Aí você faz isso, ó. Ó o tamanho que passou aqui, ó. Como ela já roeu aqui, ó. Vou deixar bem aqui assim, ó. Ó o tanto que tem que vir, ó. Você vê aí, ó. O tanto que tem que vir, ó. Ó a distância, ó. Vou botar pra cá, ó. Bater. Colocar a bucha no lugar logo que a gente precisa saber o que tá acontecendo. Olha. Tá quase o ponto, ó. Mais um pouquinho, ó. Aô! Ficou boa demais, ó. Olha aí, gente, ó. Ainda tá demais, um pouquinho mais, ó. E não impede de girar. Fica de boa. Agora aqui, ó. Na frente, ó. Tem que descer também, ó. A parte que o roeu e o roeu aqui na frente, ó. A bucha, ó. Vai pegar a parte que não roeu ainda aí, ó. Pronto. Só botar o par de bucha. E montar e verificar e pôr pro abraço. É isso aí.